Oferecimento Licota Moda Íntima Música Julho, aniversário de São Caetano do Sul São 140 anos desde a chegada dos primeiros imigrantes italianos O que é ocorrido em 1877 E São Caetano, dentro do trabalho de construção da memória do Grande ABC É realmente digno de elogios Nós temos lá o antigo Museu Histórico da cidade, no bairro Fundação Que faz parte da nova Fundação Pró-Memória Que edita a revista Raízes, que é uma coisa assim, uma peça maravilhosa E nesse mês nós vamos lembrar de duas mesas redondas Realizadas aqui no Diário do Grande ABC Quando a cidade completou 100 anos da chegada dos imigrantes Em 1977 E para ajudar a gente a lembrar essas coisas Convidamos e temos a presença do prefeito da cidade O prefeito José Aurique Muito obrigado de aceitar o nosso convite E bater um papo rapidamente sobre a nossa cidade de São Caetano do Sul Olá Admiro, olá amigo telespectador, internauta É uma alegria poder estar aqui, viu? Desfrutar desse programa tão memorial Que a gente possa contribuir com vocês Tá certo Eu queria, antes que a gente esquecesse, de lembrar esse projeto que está sendo reativado O Cidadão de São Caetano Cidadão da história O Cidadão da história É muito importante, Admiro, como você mesmo colocou Dentro da possibilidade de estudo da memória da nossa cidade Nós temos uma fundação Fundação Pró-Memória Que tem o seu objetivo em estudar a história da nossa cidade Nós entendemos que esse movimento de premiar E de reconhecer os moradores mais antigos Bairro por bairro Que é o Cidadão da história Nos propicia, primeiro de fato, o reconhecimento Mas segundo também, da documentação dessas famílias Que isso vai se traduzir em um forte acervo Que as próximas gerações poderão usufruir na nossa cidade Quer dizer, o Cidadão da história São as pessoas antigas do bairro Que participam de uma solenidade Exatamente, é uma pesquisa que a Fundação Pró-Memória realiza Identificando, localizando Esses moradores São os moradores mais antigos Os comerciantes mais antigos Os industriais mais antigos E assim por diante Isso tem uma solenidade Que nós fazemos uma vez por mês em média Um bairro por mês, que é onde nós levamos a administração da cidade Para aquele bairro Que é o São Caetano Bairro a Bairro Uma das noites a gente faz a entrega Da premiação do Cidadão da história Perfeito Uma coisa legal em São Caetano Diferente de outras cidades E eu falo das outras seis cidades da região É a continuidade do projeto de memória Não importa quem esteja na prefeitura O prefeito sempre mantém essas coisas boas Claro que dá a cara dele e tudo isso Mas essa revista A coleção de raízes é uma enciclopédia Uma riqueza Imagina um prefeito chegar e falar Por economia vamos eliminar raízes Por uma economia vamos acabar com a Fundação Pró-Memória Esses equipamentos são garantidos, preservados Vão continuar Não só vão continuar Admirio, eu queria aproveitar a oportunidade De trazer para o cidadão de São Caetano do Sul Nós estamos também reativando o programa Da medalha de Tiene Essa medalha foi criada por lei Condecora moradores Que tiveram destaque na sociedade de São Caetano do Sul Durante aquele ano E além dos homenageados Você tem um grande homenageado Que é a grande medalha de Tiene E isso faz com que não só também se valorize Essas peças fundamentais da sociedade de São Caetano do Sul Mas força também a documentação histórica Para a posteridade Perfeito Também as exposições que são organizadas Os livros que são editados Tudo isso com mil dificuldades Tudo isso será mantido Tudo com muito zelo Com muito carinho Ainda que num ambiente de economia Como nós estamos vivendo atualmente De ajuste econômico, etc Mas podendo sim manter essa preciosidade Que é estudar o passado da nossa cidade e da nossa gente Que não deixa de ser uma grande obra Verdade Porque as pessoas pensam na obra no viaduto Pensam na obra na escola Claro que é fundamental Mas poxa, você construir a história Contar a história Descobrir que 1877 é uma nova era Mas que antes de 1877 Havia uma vida dentro daquele povoado Pois é Essas coisas que são importantes Lembrar e contar para as novas gerações Eu acho que é importantíssimo isso Porque nós temos marcos importantíssimos Na história da nossa cidade Como você muito bem colocou aqui 1877, chegada da colonização italiana Mas depois nós temos o movimento autonomista Já em 1948 Também que é um marco No desenvolvimento de São Caetano do Sul Enfim, tudo isso faz parte da história E a história só pode ser preservada Se a gente tiver carinho, dedicação Estudo, técnica Que é o que a Fundação Pró-Memória propicia para nós Então, em 1948 O movimento que já estava sendo pensado em 1946 E eu falo isso porque o 7 sempre é presente O 1877 E agora essa data de 1717 Quando os beneditinos Assumem as suas terras E criam uma fazenda 300 anos E dão o nome de um santo Há 300 anos O antigo Tijucuçu recebe o nome de São Caetano Como há 300 anos A antiga borda do campo Recebe o nome de São Bernardo São Bernardo De Claraval, né? Claraval Que hoje é o São Bernardo do campo Lembrando da vila de Santo André da Borda do Campo Que é do Quinhentismo E é interessante, prefeito Que nesse período O nome Santo André Estava esquecido Ah, olha só Estava esquecido Porque a vila de Santo André da Borda do Campo Teve uma duração de 10 anos no Quinhentismo Efêmera Efêmera Então, na verdade Se a gente for pensar O nome São Caetano e São Bernardo Eles são nomes Pronunciados nessa região Há muito mais tempo Muito mais tempo E nós estamos mostrando nesse programa As fotos daqueles líderes autonomistas Que vieram ao jornal E que deixaram um documento muito importante Uma gravação muito importante Falando de aspectos da cidade E também Antigos moradores contando a história Quer dizer, isso foi um trabalho em 1977 Mas que teve sequência pelos anos afora Até os dias atuais 40 anos se passaram 40 anos Pode uma coisa dessa? E você tem aí Esses personagens Uma parte Infelizmente Não deve estar aqui Infelizmente Nós estamos mostrando no programa Nós estamos mostrando no programa Todos eles partiram Mas eles deixaram Aquelas informações Quem sabe a gente não recupere aí Ainda que através da memória deles Esses movimentos todos aí Perfeito Eu lembro que na época O prefeito era o Raimundo da Cunha Leite Que faleceu recentemente Pois é Então vamos dedicar esse nosso programa Ao Raimundo da Cunha Leite Doutor Raimundo da Cunha Leite Prefeito de São Caetano do Sul Entre 1977 e 1982 Então ele sai antes Porque ele é eleito deputado federal E deixa João Dalmas Verdade Eu acho que Talvez 81 Ele foi prefeito Perdão De 76 a 82 Ele é eleito em 76 Assume em 77 Não, Edmil Acho que ele foi eleito em 75 Porque o mandato dele foi de 6 anos Houve uma prorrogação Prorrogação E no último ano do mandato Que o doutor João Dalmas Assume Então ele completou os 4 anos E ficou mais um pouco Mais um pouco Até a chegada do doutor João Dalmas O João Dalmas que estava presente Nesse evento Nesse evento aqui Junto com o Ângelo Rafael Pelegrino Eu lembro do Mário Boteon Eu lembro de Sebastião Plates Que era da Cerâmica São Caetano Ah, da Cerâmica São Caetano Sim, sim E todas essas fotos que o jornal O diário guarda esse material O jornal O diário tem todas as fotografias Tem toda a coleção E eu queria aproveitar aqui o seu programa E deixar um abraço Falando em movimento autonomista Ao doutor Mário Porfírio Rodrigues Que ainda Aí dentro da Da sua expectativa Nos colabora sempre que possível Ele que foi um dos líderes autonomistas Infelizmente Doutor Ítalo Dalmas Também partiu agora Recentemente E com isso O movimento autonomista Vai ficando na memória Temos ainda lá O senhor Desirê Malatô Um dos líderes autonomistas Da Vila Barcelona E o doutor Mário Dalmas Que ainda também Fez parte do movimento autonomista Eu quero deixar um abraço A todos eles aqui Revivenciando Essa memória Tão bonita Que você descreveu Aqui da nossa cidade E você vê O primeiro movimento autonomista Nosso Foi pela criação Da freguesia de São Bernardo Lá no início do século XIX 1812 Nós éramos um bairro de São Paulo Mas nós não tínhamos um cartório Então para casar Para registrar o filho Para registrar o óbito Era preciso ir até São Paulo Então aquela Aquela pequena população Fez um movimento autonomista Pela criação De um distrito Que na época se chamava freguesia Olha Não havia um Mário Porfiro Para guardar aquela memória Então nós perdemos essa memória 1889 A freguesia luta Para ser promovida A município Separando-se de São Paulo Há um movimento Que envolve a igreja Envolve já os imigrantes Nós não temos um Mário Porfiro Para contar essa história Então depois Cada uma das sete cidades Teve o seu movimento autonomista E São Caetano Graças a persistência Desses últimos remanescentes Mário Convidado para outubro Vir aqui contar essa história Para a gente Registrar aqui Graças a esse pessoal Nós temos Verdade Isso é uma história viva Da nossa cidade Então São Caetano Mantei Eu lembro que o senhor Reinaugurou O monumento Da Praça Cardeal Arco Verde Foi Um livro Com os nomes De todos os autônomos Aliás Um monumento belíssimo Que está lá ainda Muito bonito De manutenção Tudo Mas é um marco Fundamental da história Da nossa cidade Está na Praça Cardeal Arco Verde Perfeito Muito obrigado Pela sua presença E a gente gostaria Deixe uma mensagem Nos 140 anos Eu não gosto De dizer 140 anos Da fundação De São Caetano Porque na verdade Não é São Caetano já existia Mas os 140 anos Da chegada dos imigrantes E vai haver uma festa Na cidade Já está ocorrendo As manifestações Deixe essa mensagem Aos nossos telespectadores Olha Eu quero deixar Ao povo de São Caetano do Sul Esse povo Que iniciou-se Com a colonização Italiana Mas que depois Se miscigenou De tal forma Com outras raças Com um forte Fator da migração Sobretudo a migração Nordestina Que construiu Uma cidade forte Robusta Que valoriza muito O seu povo A sua gente E isso é o que nós Queremos fazer Enquanto prefeito Enquanto cidadão Valorizar o nosso povo E para valorizar Uma sociedade Nada melhor do que você Ter a história Dessa sociedade Projetando o futuro Podendo escrever O seu passado A Fundação Promemória A Prefeitura Municipal Você Admir Que é o nosso historiador Oficial do Grande ABC Nós temos uma responsabilidade De deixar para as próximas gerações A história da nossa cidade Escrita e interpretada E interpretada de fato Prefeito José Muito obrigado Muito obrigado pela presença Obrigado você E agora nesse final Vamos folhear o álbum De recordações Vamos voltar A 1977 E ver todos aqueles personagens Os autonomistas E os antigos moradores De São Caetano Que nos contaram Uma história Era tão próximo Em 1977 E lá se vão Quarenta anos A todos eles Onde quer que eles estejam Nosso muito obrigado E São Caetano Parabéns Pelo seu aniversário Pelo seu aniversário